Olá pessoal, estamos aqui com nossas aulas de legislação educacional, trabalhando com a legislação para concursos para professores. Hoje a nossa primeira aula de LDB, a lei de diretrizes e bases da educação nacional, é a lei 9.394 de 1996. Nessa primeira aula a gente vai trabalhar concepção, princípios e fins da educação, ok? Sou o professor Jefferson Gonzalez, para entrar em contato com a gente é só utilizar o e-mail contato arroba concursos para professores ponto com. Boa aula para a gente, vamos lá. Então começando ali, a LDB, ou LDB como queira aí, é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O que isso quer dizer? Se a gente pensar dentro do ordenamento jurídico, a LDB está abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa carta magna, é a nossa lei maior, ok? A LDB, ela também é uma lei, ela também tem o seu valor, mas ela está abaixo, dentro do ordenamento jurídico, ela está abaixo da Constituição Federal, né? E ela tem uma especificidade que é tratar das questões educacionais. Então, de maneira nenhuma, a LDB pode contrariar a Constituição Federal, né? A LDB, ela aprofunda aqueles artigos da Constituição Federal, que tratam do tema da educação, né? A profunda e amplia essas questões sem entrar em contradição ao que determina, em relação ao que determina a Constituição Federal, ok? Então, começando aí pela definição de educação que a LDB nos traz, né? Educação, ela vai dizer, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta é uma concepção ampla, uma concepção abrangente que a LDB LDB traz lá no seu primeiro artigo, né? Então, percebam, a LDB vai falar de educação, ou melhor, né? A LDB define educação em todos os seus aspectos, né? São processos formativos que acontecem na vida familiar, convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, percebam, é uma concepção ampla, uma concepção abrangente de educação, abrange todos os tipos de educação, se a gente puder dizer assim, né? O que isso quer dizer, né? Se a gente pensar lá na educação formal, na educação informal, né? E na educação não formal, a gente está pensando em diferentes tipos de educação, né? Aquela educação informal, que acontece ali no âmbito familiar, no convívio social com seus colegas, né? Naquela educação não formal, que é uma educação mais elaborada, né? Que pode acontecer, por exemplo, na igreja, no sindicato, né? Uma organização não governamental, né? Até chegar na educação formal, que é a principal forma que a gente tem da educação na nossa sociedade, é a educação escolar. Então, a LDB, a definição que ela traz de educação, é uma definição ampla, uma definição abrangente de educação. No entanto, né? A LDB, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino, em instituições próprias. Está lá no artigo primeiro, no parágrafo primeiro, né? Então, apesar dela ter essa concepção ampla, essa concepção abrangente de educação, ela disciplina a educação escolar, ou seja, ela disciplina um tipo específico de educação. Aquela educação que acontece nas instituições próprias, que acontecem nas escolas, principalmente, né? Então, a LDB não vai falar lá da educação familiar, não vai falar lá da educação que acontece no sindicato, da educação que acontece na igreja, da educação que acontece na associação de bairro. A LDB, ela vai disciplinar a educação escolar, ok? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Né? O artigo primeiro, aí, parágrafo segundo da LDB. Pessoal, uma dica importante. Essas palavrinhas vão aparecer durante o texto todo da LDB, né? Mundo do trabalho, prática social, formação para a cidadania, pleno desenvolvimento, são palavrinhas que aparecem o tempo todo durante o texto legal, né? Então, a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Dever, princípios e ideais. A educação é dever da família e do Estado. Olha só que interessante, né? Educação é dever da família e do Estado, né? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, né? Então, aí, uma importância a LDB trazer esse princípio aí da liberdade e da solidariedade, né? Tá lá no artigo segundo. Finalidade, né? Pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Pessoal, isso tem que estar na ponta da língua, né? Qual que é a finalidade da educação para a LDB? Pleno desenvolvimento do educando, né? Preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Desenvolvimento, então, decorem aí, ó. Desenvolvimento, cidadania, qualificação para o trabalho, né? São três, é o tripé aí das finalidades da educação para a LDB. Desenvolvimento, cidadania e trabalho, ok? Isso vai perpassar todo o texto. Princípios do ensino. Inciso primeiro aí. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nossa, esse inciso é uma paulada, né? Por que a gente brinca com uma paulada? Porque, ó, igualdade de condições para o acesso. Beleza, todo mundo tem direito ao acesso. E permanência, né? Muitas vezes a gente esquece da permanência na escola. Quando a gente está trabalhando lá com princípios excludentes, como a suspensão de um aluno, né? A expulsão de um aluno. Todos esses são processos que negam esse princípio da LDB, que é o princípio do acesso e também da permanência. Então, a questão aí da suspensão do aluno e da expulsão do aluno é contrário ao inciso primeiro dos princípios do ensino da LDB, ok? Então, tomem cuidado com essa questão. Hoje, se tem vários projetos aí que tentam mudar o estatuto da criança e do adolescente, que tentam mudar alguns princípios da LDB e da Constituição Federal, para permitir essa expulsão do aluno, para permitir essa punição ao aluno por algum ato que ele cometa na escola, né? Aí vocês vão dizer, ah, professor, um aluno agrediu o professor, né? Isso não é fato para ele ser expulso da escola? Vamos tomar cuidado, pessoal. Primeiro, sim, o que a gente pensa lá na prática, a gente tem que tomar cuidado com o que a lei diz, né? Quando a gente vai interpretar a lei, a gente tem que tomar cuidado para fazer esse distanciamento do que a gente vivencia, porque muitas das coisas que a gente vivencia, na verdade, estão contrárias à lei, ok? Então, o aluno que agrediu o professor, ah, ele tem que ser expulso da escola? Ele tem que ser suspenso, né? Isso tem que ser discutido, porque, na verdade, a lei não permite essa prática. Na verdade, esse aluno que agrediu o professor, o professor tem que fazer um boletim de ocorrência, em nome dos pais desse aluno, né? Porque aí você vai para a parte do direito do crime, né? Da área criminal e não mais da área da questão educacional, né? Tem que ser conversado com os pais nesse sentido, mas lembrando que deve-se garantir a permanência do aluno. Algumas escolas têm tomado medidas do tipo seguinte, esse aluno é retirado da sala, mas ele pode ficar em outro espaço da escola, sem prejuízo para os conteúdos que ele estaria tendo na sala de aula, ok? Então, a lei permitiria que você retirasse esse aluno da sala de aula, o deixasse em outro espaço, sem prejuízo do conteúdo que ele estaria tendo na sala de aula, ok? Princípio 2, princípio 2, segundo inciso aí. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Olha só, é importantíssimo para a gente, professor, para nós, né, professores. Por quê? Porque garante que nós possamos trabalhar com o princípio da pluralidade de ideias pedagógicas. Então, ninguém pode nos obrigar a seguir um método, a seguir determinada ideia pedagógica, ok? Outra coisa que a gente tem que distanciar, né? Porque a gente sabe que muitas escolas obrigam os seus professores. Mas a Constituição garante esse pluralismo de ideias pedagógicas, ok? Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pessoal, toda lei, ela é resultado de discussões realizadas por diferentes grupos sociais, né? Então, na legislação educacional, especialmente, vocês vão perceber o tempo todo uma discussão entre educação pública e escola pública e escola privada, né? Que são dois grupos disputando essa hegemonia social, esse poder na sociedade, né? E disputando aí também a legislação. Então, aqui no inciso quinto, a gente percebe claramente a tentativa de buscar um consenso entre esses grupos, né? Permitindo a coexistência entre instituições públicas e instituições privadas. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Aqui também outra briga, né? Educação em estabelecimento público, oficial, tem que ser gratuito. Não se pode cobrar por educação em espaços públicos, em espaços oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Então, percebam, lá no sétimo, valorização do profissional. Então, toda aí uma política de valorização do profissional. Daí decorre a lei do piso, por exemplo, salarial, que vai falar lá, não só do piso, né? Da questão do salário, mas também da jornada de trabalho. Do estar dentro de uma ideia de valorização profissional. Os cursos de formação desse professor, dessa formação continuada, da formação inicial e da formação continuada. E também o 8 traz a questão da gestão democrática, né? Muitas pessoas acham que a questão da gestão democrática é só um delírio aí de intelectuais que querem, né? Uma utopia de alguns intelectuais que desejam a gestão democrática. Na verdade, ela está em lei, né? A gestão democrática é um princípio legal, ok? O inciso 9, garantia de padrão de qualidade, né? E aí a discussão, o que é qualidade, qualidade para quem, de quem para quem, que tipo de qualidade que a gente defende na educação. Mas a lei vai dizer para a gente que é preciso um padrão de qualidade. É preciso estabelecer um padrão de qualidade para você até poder avaliar o sistema. Se ele está atingindo os seus objetivos ou não. Nono, valorização da experiência escolar, extraescolar, né? Quando a gente fala em experiência extraescolar, a gente está falando daquela experiência que o aluno traz, né? De um momento anterior à escolarização, né? Ou seja, aquele momento que o aluno aprende fora da escola. A escola, de alguma forma, precisa valorizar essa experiência extraescolar. Daí todas as práticas que a gente tem, né? De reclassificação do aluno, né? De reconhecimento desses conhecimentos prévios desse aluno, né? De enquadramento desse aluno dentro do sistema, de acordo com os conhecimentos que ele possui, né? Enfim, o artigo 11 aí, vinculação entre... Artigo não, desculpa, né? O inciso 11, vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais. De novo, as palavrinhas aí, né? Trabalho e práticas sociais. Então, a educação escolar está vinculada ao trabalho e às práticas sociais. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, né? E aí toda a legislação que a gente tem hoje para garantia dessa diversidade étnico-racial, né? O ensino de cultura afro, da história da África, da história dos africanos no Brasil, né? A história dos negros no Brasil. Tudo isso decorre desse inciso aí também 12, ok? Consideração com a diversidade étnico-racial. Beleza, pessoal? Rapidinho essa aula, agora a gente entra nas questões. As questões é aquele momento onde a gente vai fixar o que a gente aprendeu, retirar algumas dúvidas, ok? Então, vamos ver qual que é a primeira questão. No Brasil, entende-se que a partir da LDB, a educação tem uma concepção. Olha só, né? Lembra lá da concepção que a gente trabalhou. É uma concepção ampla, é uma concepção abrangente, né? Vai falar de todos os níveis educacionais, de todos os tipos de educação. Da educação na família, no sindicato, no convívio social, na cultura, enfim. Então, alternativa A. Essa concepção é restrita? Aí a gente já elimina, a gente já falou que é ampla e abrangente, né? Restrita, porque, embora direito de todos os cidadãos, limita-se a educação escolar àquela que se desenvolve predominantemente por meio de instituições públicas de ensino. Não, ó. Então, aqui a gente precisa ter claro. Apesar da LDB disciplinar a educação escolar, a sua definição, a sua concepção de educação é uma concepção ampla, ok? Mas ela só disciplina a educação escolar. Então, essa aqui a gente vai anular. B. Abrangente, porque inclui processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Exato essa, né? Essa está perfeita. Mas vamos ver as outras, para a gente não confundir. C. Restrita, porque não prevê que todas as instituições públicas e particulares tenham deveres, limitando as obrigações e as ações das instituições organizadas pelo Estado para atender a todos os cidadãos. Errado, né? Primeiro que não é restrita, né? E é aqui nas questões das instituições públicas e particulares, todas têm os seus deveres e as suas obrigações e também os seus direitos. Já que a legislação fala em coexistência entre instituições públicas e privadas. D. Ampla. Opa, essa pode ser, hein? Ampla. Porque, embora sua oferta seja exclusiva do Estado, ela é extensiva a todos os cidadãos sem discriminação. Oferta exclusiva pelo Estado? Não, né? A gente viu, primeiro, que a educação é dever do Estado e da família. E, segundo, que ela não é só ofertada pelo Estado. Ela também pode ser ofertada por instituições privadas, particulares. Então, essa aqui a gente exclui também. Restrita. Porque a sua finalidade não é destinada à formação para o trabalho. Primeiro, a gente já elimina por ser restrita. E formação para o trabalho. Não é destinada? Sim, né? É destinada, né? A educação é desenvolvimento pleno do sujeito, né? Formação para a cidadania, exercício da cidadania e preparação, qualificação para o trabalho. Então, desenvolvimento, cidadania e trabalho. Então, essa aqui a gente exclui também. Nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa B, né? Essa concepção abrangente de educação que a LDB traz para a gente. Ok? Beleza. Um professor... Então, aí, segunda questão. Um professor, na sua atividade de sala de aula, tem atitudes de apreço à tolerância e estabelece relações entre o conteúdo escolar, o trabalho e as práticas sociais. A luz do que estabelece a lei de letras de base da educação nacional, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Entendendo o enunciado da questão, né? O professor aqui, ele tem atitudes de apreço à tolerância. Estabelece relações entre o conteúdo escolar, o trabalho e as práticas sociais. Olha só que interessante. São todos os princípios que estão lá na LDB. Tolerância e relação do conteúdo escolar com o trabalho e as práticas sociais. Então, vamos ver. Na sua ação, o docente estabelece princípios do movimento da educação para a paz? Não, né? Isso aqui é bem aquela que é para excluir. Geralmente, aquela questão absurda. B. O professor cumpre o estabelecimento dos princípios regimentais da escola pública? Pode até que isso esteja no regimento. Ok? Essa ação docente é definida como ética e obrigatória na escola pública. Tá. Mas não é só uma questão ética, né? É uma questão legal também. Então, a gente elimina aqui. A ação do professor é definida como a de gestão democrática do ensino público. Não só, né? Não só a gestão democrática. Ok? O professor, em suas aulas, observa os princípios estabelecidos por lei. Aí sim, né? Aqueles princípios que a gente viu, né? Então, o princípio aí da tolerância, da relação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, são princípios legais. Então, a gente tem aí na alternativa E a alternativa correta. Ok? Obrigado, então, pessoal. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Continue em contato com a gente. Mande aí o e-mail. Acesse o nosso blog. Acesse a nossa central de cursos. E lá vocês vão encontrar diversas possibilidades de ampliar os seus conhecimentos. Ok? Conte sempre com a gente. E até a próxima. Tchau.